A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem teu corpo Seu peixe é meu bicho, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentaneador Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Só não queria te machucar Eu sei que vai doer de ver seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, só te ver Dovido que isso só aconteça com a gente Você é emprego, droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viagem teu corpo Seu peixe é meu bicho, seu cheiro, seu gosto Quando acaba tudo é momentaneador Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente Você é emprego, droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro que iria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente Você é emprego, droga e eu sou dependente Sou dependente Eu vivo com ela, mas vou te ver A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é meu vício, seu coração Eu vou te enganar Eu vou te enganar Juro que o sentimento é meu vício, seu coração Eu vou te enganar Eu vou te enganar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu vou te enganar Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente Você é emprego, droga e eu sou dependente Eu sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é meu me enganador Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro que ele ia te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é emprego, droga e eu sou dependente Ela que eu amo, droga e eu sou dependente Ela que eu amo, não vou negar Juro que ele ia te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Vem, Gustavo, ficar comigo Olha, você é só mulher direita Eu sou mulher direita, Gustavo Pode vir, meu filho Pode vir me amar Tá bom? Eu amo Eu sei que vai vir, meu filho Eu sei que vai vir, meu filho Obrigado.